Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Econômica Federal, exatamente assim. Elo Diners Club, aprovando a galera geral, hein? Elo Diners Club da Caixa Econômica. Este cartão lindíssimo, esse dourado com preto, esse branco white wolf, né? Lindo também, lindíssimo da Caixa Econômica. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele. depois eu adquiri o Eluna Kindai Nuts Club e por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, olha que legal esse cartão lindíssimo da Caixa Econômica Federal, o Elo Diners Club. Vários membros do canal sendo aprovado neste cartão. E pasmem vocês, a maioria não são correntistas do banco. Valdoir Gomes, foi aprovado neste cartão, Elo Diners. Juliana Leme, neste cartão, preto, dourado, Diners Club. Daniel Harrison, aprovado neste cartão, Diners Club. Leandro Vieira e Joy, Joy aqui também, fui aprovado também neste cartão, Diners Club da Caixa. Jussara Leme, também aprovada neste cartão da Caixa também. Márcio Sales, membro do canal também, aprovadíssimo neste cartão. Fernando Cavalcante, aprovado no Diners também, da Caixa Econômica Federal. O Nankin, tá? Alex Costa, aprovado também no Diners Club da Caixa. Luciene Jacinto, aprovado no Diners também da Caixa. Então, são alguns membros que eu estou lembrando o nome aqui, que eu acabei de olhar aqui no aplicativo, das pessoas que foram aprovadas e eu estou passando para vocês essa galera toda aprovada junto ao cartão Diners da Caixa. E lembrando que a Caixa tinha a validade dos pontos com promoção até 31 de agosto, final de agosto no caso, né? A Caixa prorrogou até dezembro. Vamos a essa notícia maravilhosa e a pontuação máxima do cartão Diners da Caixa. Lembrando que você pode contratar o cartão preto, dourado, esse lindíssimo cartão que eu acho lindo, e esse cartão aqui branco, white, off, né? Lindo também, show de bola, que são as duas novas versões da bandeira Elo, de alta renda aqui no Brasil. Veja as novidades. O cartão Caixa Elo Diners Club é um cartão exclusivo com benefícios e vantagens excepcionais que só esse cartão pode oferecer. Bônus de 10 mil pontos na contratação deste cartão, concedidos após o pagamento da primeira fatura. Condições diferenciadas para upgrade. Pontuação exclusiva até 31 de dezembro de 2021, 4,5 pontos para cada 1 dólar gasto, ou equivalente em reais. Gastos em compras nacionais e internacionais. Após 31 de dezembro de 2012, a pontuação será 2,3 para transações domésticas e 3,3 para transações internacionais. A cada 1 dólar gasto, ou equivalente em reais, gastos. Os pontos acumulados por esse cartão nunca expiram. Cartões Elo Diners Club, contratados até 30 de nove de 2021, terão isenção na primeira anuidade. Características do cartão, então. O limite mínimo para a contratação é de R$ 25 mil, e a renda mínima é de R$ 30 mil. Anuidade 12 parcelas de R$ 91,67. Lembrando que a primeira anuidade é grátis. Card design único e exclusivo nas cores off-white ou preto ou dourado para a escolha do cliente. Permite a emissão de cartões adicionais conforme regras vigentes, mesada e adicional para menores entre 12 e 15 anos. Lembrando que você pode contratar 3 cartões adicionais inteiramente grátis para sempre durante essa promoção da Caixa Econômica Federal. Acesso aos diversos serviços de cartões disponibilizados no aplicativo Cartões Caixa. Benefícios da Elo. A Elo Diners Club possui 5 benefícios fixos, que são ponto que nunca expiram, sala VIP ilimitada, seguro de viagem, transfer aeroporto, pontuação elevada e mais 4 benefícios flex que podem ser trocados na plataforma Elo Flex. São diversos benefícios voltados para automóveis, motocicletas e bicicletas, para o lar, para viagens, para a vida profissional, emocional, nutricional, física e mental e para os pets. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Este cartão, ele te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key, para você e para os seus adicionais. Lembrando que você também entra grátis na sala VIP Elo Advantage, tá certo? Gente, a pontuação é 4.5 por dólar gasto, tanto nacional quanto internacional, até 31 do 12. dando para o cartão uma das maiores pontuações do cartão junto à bandeira Elo. É realmente muito legal porque os pontos no que expiram, a pontuação é boa, os benefícios são bons, chip de viagem, transfero urbano, Elo Flex é um dos melhores benefícios em um cartão de crédito que você pode trocar junto ao aplicativo ou site Elo Flex. Temos um vídeo mostrando para vocês sobre o Elo Flex, que é fantástico, inclusive já fiz uma live mostrando para a galera sobre os benefícios do PET junto ao Elo Flex. Diante disso, está aí para vocês os dois lindíssimos cartões da caixa Elo Diners Club, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. E o mais interessante, que você já sabe qual é o limite mínimo do cartão, você contrata o cartão sabendo que você vai ter um limite de R$ 25 mil, pelo menos, adquirindo este cartão da caixa, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para o nosso abraço, então? Otávio Lima, um grande abraço. Manuel Bezerra, um grande abraço. Milton Reis, um grande abraço. José Rosento, um grande abraço. Carlos Roberto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.